Vocês estão ligados que vai rolar o filme do Mario, né? Aquele Mario, né? O Mario da Nintendo, obviamente. E o produtor disse que o filme está 75% pronto, então tá avançando. Lembrando que quem vai fazer a voz do Mario é o Chris Pratt, tá? E tá aqui, ó. A escalação do Chris Pratt no papel do Mario para o filme do Encanador não foi uma anonimidade entre os fãs da Nintendo que criticaram a escolha em função de Charles Martinet, que é o dublador original do Mario, né? Mas Chris Meledandri, produtor do longa, defendeu seu xará, afirmou que o filme está 75% pronto. Falou aqui, ó. Chris foi escalado porque sentimos que ele poderia entregar uma grande performance como o Mario. E agora fizemos cerca de 15 sessões de gravação e que o filme está 3 quartos pronto. Posso dizer que amo sua atuação. Acho que dará tudo certo, especialmente porque Pratt está muito empenhado. Bom, cara, assim, claro que a gente vai ver esse filme. Óbvio que nós temos curiosidade. E assim, cara, é muito normal que a galera fique com o pé atrás. Porque, primeiro, existe o histórico de filmes inspirados em videogame é péssimo. A grande maioria dos filmes inspirados em jogos é uma porcaria. É! Já houve um filme live action do Mario, antigo, e foi um lixo. Um lixo. Certo? Então, todo mundo já fica assim, né? Esse filme terá que superar muito da visão negativa que a galera já tem desse antigo e tal. Tomara que seja legal. Tomara que seja divertido. Só isso que a gente pede. Tipo, o filme do Sonic. Eu coico aqui num... 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 Não prejudica ninguém. Um filme legalzinho e tal. Se for assim, já está bom. Sinceramente. Neme o filme. Descurso. Neme o filme. Paulinho. O filme. Mausole. Siu. Meusole. Ele tá pouco lá. Quero. Obrigado.